O papel do cartão de crédito na inclusão financeira na última década teve um papel fundamental. Não apenas na última década, né? Eu posso até retoragir um pouco mais. Costumo dizer que quando a gente olha para 2015, números do Banco Central, a gente falava de um estoque de cartões de crédito de 150 milhões de cartões de crédito em circulação no país. Quando a gente olha para 2022, esse número chegou a 400 milhões de cartões de crédito. Em 2015 a 2022, a gente está de 150 milhões para 400 milhões de cartões de crédito. A população, o consumidor, de uma maneira geral, o que ele procura? Acesso através de crédito, acesso através do meio de pagamento. No passado, os consumidores procuravam um banco para ter um cheque, o cheque enquanto meio de pagamento. Hoje eles procuram um cartão. O cartão possibilita com que ele faça uma compra, uma compra à vista, uma compra parcelada sem juros, o que dá para ele poder aquisitivo, o que dá para ele poder de compra. O cartão possibilita que ele coloque esse cartão numa wallet e tenha acesso a um streaming de música, a um aplicativo de mobilidade. Cartão é crédito. Crédito é inclusão. O cartão de crédito, para mim, é o grande instrumento de inclusão financeira e bancária nos últimos 10 anos. O cartão de crédito. MRSECAR